Após uma semana de programação intensa, encerrou no último sábado o Festival de Teatro de Erechim, âmbito regional. Os destaques em diversas categorias e também as melhores peças desta edição receberam o troféu Erechim 100 anos. Em dezembro, a capital da Amizade volta a receber os espetáculos. A etapa estadual reunirá os vencedores dos festivais ocorridos neste ano no Rio Grande do Sul. A lista dos vencedores você pode conferir no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.